No dia da posse, eu apresentei este cartaz, Vale Assassina, com a lama correndo do símbolo da Vale. E apresentei na convicção de que, infelizmente, a Vale é assassina. E como mineiro, não poderia deixar de fazer o meu primeiro pronunciamento desta tribuna, que muito me honra, sobre o crime agora de Brumadinho. Mariana, eu acompanhei de perto. A Samarco, que é formada pela BHP Billington e pela Vale, fizeram com que 20 pessoas morressem e aquela lama adentrou o Rio Doce, um rio do coração do mineiro, e foi desaguar no mar, no Oceano Atlântico, lá no Espírito Santo. Quem se lembra daquela cena, daquela lama adentrando o mar, achava que nunca mais ia haver um horror como aquele. Aquilo foi crime, provado pela Polícia Federal, pelos Ministérios Públicos de Minas e o Federal, pela Polícia Civil Mineira e pela Comissão Extraordinária, que eu fui o relator em Minas Gerais, que atestou como crime. Três anos e pouco depois, vem Brumadinho, deputadas e deputados, outro crime esse da Vale e ficará aprovado como crime. Vocês viram a cena onde é nítido uma parte mais verde escura, mostrando a infiltração da água numa barragem amontante que já devia ter sido há muito desativada. Mas a Vale, pela fome do lucro, jamais desativou aquela ou outras barragens. Não dê outra. Mais de 400 pessoas com certeza morreram e estão achando alguns corpos e outros não. Uma verdadeira tragédia em Minas Gerais que nós não esperávamos ver de novo. Senhores e senhoras deputados e deputadas, aquilo foi crime e será aprovado. Eu vou dizer a vocês algo que os deputados e deputadas talvez não saibam, mas eu, como acompanhei de perto e estive também em Brumadinho, vou contar para vocês. Depois que aconteceu o rompimento daquela lama, aquela lama era mais densa e ela não iria se espalhar tanto. Sabe o que a Vale fez, deputados e deputadas? Ela dispensou de uma outra barragem de água, que estava também para romper, 4 bilhões de litros de água naquela lama que estava ali. Ou seja, a Vale aprofundou o crime ambiental, colocando o rio Paraopeba, que abastece a região metropolitana, morto ou semi-morto. E o pior, o Paraopeba vai desaguar no São Francisco, chama a atenção dos deputados e deputadas mineiros e nordestinos. O rio da integração nacional, o rio São Francisco, o principal rio brasileiro, corre risco pelo crime da Vale. Presidenta, eu vim aqui fazer duas propostas. Primeiro, que instalemos uma comissão parlamentar mista, porque o Senado também está colhendo assinatura. Porque a CPMI mista tem mais força para enfrentar o lobby da Vale. Porque agora começa a desaparecer da mídia o assunto Brumadinho. E aí o lobby prevalece. E o lobby é forte. Nenhum dos 22 indiciados pelo crime de Mariana foram punidos. Porque o lobby deles e o dinheiro é forte e o lucro da Vale é grande. Também não foram punidos e não foram leis feitas dentro do Legislativo, porque dentro do Legislativo também o lobby é forte. Se nós fizermos uma CPI em Minas, uma CPI na Câmara, uma CPI no Senado, nós não teremos a força de algo conjunto que estabeleça leis e enfrente conjuntamente o lobby. Eu chamo os líderes de todos os partidos aqui presentes para que a gente, junto com o Senado, faça uma CPMI. A CPMI é para casos que causem impacto nacional muito grande, dramas nacionais. É exatamente esse caso. Então a primeira proposta, Presidenta, Vossa Excelência que é da mesa, é estabelecermos uma comissão mista de inquérito. E a segunda, e aqui eu termino, é que a gente feça a destituição da diretoria da Vale. A diretoria da Vale não pode continuar como se nada tivesse a ver com isso. E destituí-la é até para que possa ser apurado as coisas e o crime não possa prevalecer sem punição. São essas as propostas que trago. Agradeço a Presidenta e tenho certeza. Vamos lutar até o fim para que justiça seja feita e os responsáveis pelos dois crimes sejam punidos. Muito obrigado, Presidenta. Obrigado. 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 Obrigado.